Olá pessoal, eu sou a Spartanider aqui, muito bem-vindos aqui ao canal. Ora, hoje temos aqui um jogo, um jogo assim, é um terror em 2D, é um jogo um bocadinho estranho e que retrata um pouco a realidade que era, salvou a década de 1960, que é o que o jogo está aqui a retratar, em Taiwei, Taiwei, alguma coisa assim. Eu julgo que agora faz parte da China, foi reivindicado pela China, isto é uma pequena ilha ao lado da China, da grande China. E pronto, eles lá têm umas regras um bocadinho diferentes das nossas, a nossa atenção cá era irmos, pelo menos cá em Portugal, era irmos para uma sala de estudo, em que estudava, chegava a hora de sair e íamos todos embora, e lá não, lá se tu fosses para uma atenção ficavas lá o resto do dia, até alguém achar necessário. E acho que é um pouco o que se passa aqui. Segundo o que eu percebi no Steam, será um terror 2D e que retrata essa época, por alguma coisa estão aqui de meio os miúdos e estas imagens a aparecer. E pronto, vamos lá ver como é que isto corre. Ok. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Oh, look! It´s Instruction Bay! Hello, Bay! Ok... Miss Young, have you the world with you? Ok, class, let´s take a shot! Shot? What? What? I missed it! Can I just get ready? Stop it! Miss Young! Have you seen this list before? What list? Can I see? Can I see? No? What the fuck? You´re going to leave? Did I fall asleep? You think? That´s stupid! This is strange! Where is everyone? How come nobody is here? How is there not anyone? How? Where is this? Really? Furcans? It´s fun! It´s furcans, right? Let´s see! This time of year! What´s going on here? That´s the last one! How much time do you have been here? What´s wrong? You´re going in there! What´s wrong? You´re going in the same room! I´ve got to read through this course! Ok, podemos andar pela janela, para que tu és muito alento, não corres. The sound of a rolling wind. The phone must be getting close. Ali o tornado deve estar a chegar perto. Tornada trovoada, não sei, é certo. It's getting dark out there, está a ficar escuro. Devo ir para casa. Tá bem, já vamos, deixa só pensar aqui em alguma coisa e depois já vamos embora. Está a ficar escuro, deve ir para casa. Ai que chato do caraças. Vamos lá para casa. Estás contento? Estás contento? Apaga a luz. Uh, e aqui já corres? Vamos ir ali não. Casa do bem que faz um chi. Ah é, das raparigas? Desculpa. Vamos aqui, as rapazes estão lá. Oh caraças, não queres usar nada também. Onde é que tu moras? Não sei, caraças. Esta foi a porta que eu entrei, não é? O que é isto? Esta é a nossa escritura de aula. Ok. Você dormiu toda a noite? Clases? Oh meu Deus. Só isto dorme. É o que tu carasças tu. Então... Não é isto. Vamos entrar aqui. Está fechada. Podemos ir lá para dentro. Isto está tudo quieto na sala. Claro, não deve estar lá ninguém dentro. Onde é que todos foram? Claro sim. Onde é que um papel? Um papel. Onde está papel? Piece of paper lies in the window. Editor de journal. Foda, cara, não me deixam ler nada, pá. Scratch off the whole ze banyan tree. Ok. Um retrato ali da arvizinha e tal. Dois trecho. Estou послед porque na noite eu sou tão feliz onde eu vou pegar um papel. Suprem que um papel. Um papel. Um papel onde o que... Ah... Ok. Posso. O school e a问题. é uma melodia de distância. Essa lírica, however, parece que é outra de uma das propagandas promocionadas patriostas. E o senhor não quer dizer não me apetece. Não me apetece. School Moto Rules for Sing is Orientation as memorizes to the School Moto and Rules. Aí está. Primeira regra. Numerizar tudo, fazer tudo direitinho e a gente acmada. Tudo isso é honesto, be brave, be loyal, be frugal stuff and making sure that you know it has as principal Mrs. Shang who established these foundations for us. Ok, não faço ideia quem se eu joguei mas eu vou-me embora, não quero saber destas notas para nada. Posso entrar lá na classe? Não, está fechado. Ok, vamos subir. The front guys is... Tomas... Ah, temos que ir embora. Oh, não é aqui? Ok. A porta. Podemos abrir a porta. Principal office. Não está lá ninguém, não. I don't know what has been planted. But they all died out? Haha. Não sei. Está aqui uma viva. Está aqui uma pantinha viva. O único que sobreviveu. A porta forgoing default deals. Only one of them still hangings in here. As something in the dirt. Dig it out. Sim. Old photograph. Está assim um bocadinho queimada. Alguém queimou isto e jogou para aqui. Old photograph. Can't tell us the picture. Is the growth written on it? Yeah, aqui é o burge. The roots belong to the heart claim. No reward for making the branches fruitful. It's fruitful. Bye. Bye. Ok. Vamos lá continuar. Não sei o teu não pack. Não sei. Front gate. Não? Isto? Shut. They closed the road down. That's the only road to the front gate. I gotta figure out the way to open. Ok. Vamos lá procurar de uma maneira de abrir. Talvez isto estão sim? Não? Eh? Open it. Sim? Abra lá então. É só obvio queim. Ok. Ok. It's a mechanical wing. There are instructions on the cover. They need to end the crank. Ok. Vou precisar tomar manivela. Ok. Então vamos a procurar de manivela. Ok. Então vamos a procurar de manivela. Parece alguém pendurado. Mas se não, não se queira é só um fato. É um fatinho, né? Ok. É um fatinho. Ok. É isto. Olhe! Isto é sempre tão fácil. Na primeira porta em que entramos a pegarmos logo a manivela. O que é que diz aí? Diamond Sutra. Vamos ver. Vamos ver se alguém colocasse isto na piscina. Não estou familiar com o ensino budista. Ok. E o fato? Podemos levar o fato? Não. É pá. Tudo dentro das casas andas muito pequenininho. É pá. Tudo dentro das casas andas muito pequenininho. Então é melhor do que nada. É pá. Estás a chover. Ok. Não quer gelar não leves. Queria que eu levasse o... Então. Podemos ir não? Oh, graças. Deixa eu apagar a luz não me digas. Ah, pega ali isto. Não. Ah, tem aqui, tem aqui. Tem que entrar na porta agora, mano. Era para cá, afinal. Ok. Então podemos usar agora aqui a... Aquela merda como é que faz isto. Aqui. Vai, usa. Usa ali. Ah, fixe. Espero que não pegue a ninguém. Não. 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 Tudo bem? Tá. Vamos embora. Vamos para casa que está na hogar. Ok. Deixa aí a escadinha. A escadinha. Pfff. Amarramos. Estúpido. Ok. Espero que tenha trovado o furacão não chega antes de nós das árvores daqui. Então. É para aqui. A escadinha de volta para casa é através do auditor. Oh, caraças. Vai lá, vai explorar outra vez em edifícios. Por causa não sei se isto tem monstros ou não. Mas tem... É, mas tem... O que é aquilo? Espera aí. Sou eu. Ok. Já estou a ver mal. Oh, caraças. É uma... É uma rapariga, não é? O que o cara está ali a fazer? Está sozinha. Vai lá, manda o teu charme. Vai lá, vai lá. Ah, já podemos ir. Sabia. Espera aí. Espera aí. Esteve. Ela está dormindo. Olá. Ela não está respondendo. Talvez eu possa entrar na escada. Ok. Vamos lá subir aqui então. Vê aqui umas escadas. Oh, caraças. Ela vai me saltar em cima do mesmo jeito. Ok. Vai lá falar com ela. E correres, caraças. Olha lá, olha lá, olha lá. Oh, por favor, hein? Seu amigo, hein? Hello? Wake up. You shouldn't be here. Where am I? Olha a outra desmiolada como eu quero ver. The auditorium. You were asleep on the stage. Hum? Tu sabe dizer mais nada? School is cancelled because other Typhon is coming. Typhon? I just come from my classroom. You are the first person I ever come across. Weird. How did I? We should get going. This is getting dark in here. And the rain is starting to pour. Wait. My neck is gone. My necklace. Ha ha ha. Não foi o pescoço que te apareceu? É que eu ouvi o pendente, o raio, o larry. What? Have you seen my necklace? I don't think so. How? Must have lost it here somewhere. Oh, caraças. Andala procura. I'm not living without him. Oh, que estúpida. Pá. Se tivesse prendido essa merda bem, já nada disso tinha acontecido. Pá. Vou ter que andar aqui a procura de um lado. Deixa eu ver aqui. Some hearts and hands on the old Molitor jackets. Nothing special here. Ok. Vamos por aqui por dentro. O que é isto? Está ali dentro. Algo está ali dentro. Algo está ali dentro. Mas eu não consigo, Richard. Não consegues? Por que? Caralho? Nojo está ali dentro. Nojo está ali dentro. O barro está aqui. Está ali dentro. Está ali dentro. Aqui. 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 Paca de um ombrella. O que é um ombrella? Yeah. Ok. Não interessa esta partida. A gente vai aqui, faz aqui assim. Boa. Ok, agora vais usar ombrella. Yeah. Sou limpo de perto, pá. Ok, esta merda. Não consigo ver o que é. Oh, será que é o colar dela? É, se calhar como te parece. Ok, vamos embora. Vamos mexer com algures. Caralho. Ui, ui. Está difícil depois ver as portas. Ei, olha que estúpida foi. Oh, está-se aí. Tem que estar claro, olha. Precisa de ajuda a encontrar-la? Caralho, esta só sabe dizer um. Vai ter muito problema? Bem, certamente, encontrar-la mais rápido, se olharmos juntos. Hum, hum. Thank you, then. What kind of necklace are you looking for? A de-shaped jade pin and tied to the black cord. Oh, the fuck. Alright, eu já tenho isso. Let's play it up and search for it. What do... Toma-zo, como é... Ai o cara... Se... Thanks. That means a lot. Toma-zo... Não tem... não é isto? Is this... is this the necklace? You found it! That's awesome. Thank you. Ah, espetáculo. Antes tu dizes o que queira, já eu tinha encontrado. How did you find it? The storage... no... huh? The storage room next to the stage. It seems like someone threw it into the vent in there. What? 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 Where would it be such a place? Well, forget it. Huh? Ah, no, isto. Well, forget it. You found it anyways. Let's get going before the rain gets heavy. Sure. Ok, vamos embora. Hey, hey, hey. É pra este lado, carasco. Onde é tão ficar aí? Eu não quero saber. Estás armada esperta. O que é isto? A full-length mirror. Makes the way to the double. Let's check my shirt. Fines in. Ok, vamos embora. Huh? Ok? Vamos ver. As it decides. Entres in... Oh, carasco. Vamos lá para o lado 12. Lettinger has a look. Stupi. Peste scuba. Tava ta chama stupide fenol. Stupiderio. Ok. E piste de itner. Eu fui para o lado. Ok, vamos embora. Ok. O que? Wow, it's really pretty hard already. Pede isso. Me dito. Ok. It's too dangerous to stay here any longer. Let's go. Então o que caixas que eu estou a fazer? Pá. Hein? Ai o caraco. Uh, pera, 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 pera. This rock's been sitting here for quite for some time now. People say it felt from some small temple on the mountains. Ok. O que é isto? It's a security office, but a main gate. I guess even a guard left for home. Here is the campos exit. O que é isto? 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 O que? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? é um rat ele parece... ele parece como... sim, sanguíno não diga isso desculpe desculpe, eu não estava pensando o que aconteceu? o que aconteceu? o que você disse? ok, vamos lá e pensar sobre isso tem que ser uma explanação se você não consegue ver sanguíno não sei? por que é red? por que é red? even mud water não deveria ser esse color eu acho que eu sei o caso há alguns fatores aliás, provavelmente eles desculpem 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 no rio você é certeza? eu ouvi pessoas falar sobre isso talvez você está certo está certo claro que estou certo é sério? você está a trabalhar com uma dor aqui? a pior parte é que não temos um jeito de ir agora com a briga a pior parte é que não temos não sei se tem inglês em português não sei se não é em português eu vou tentar em português muitas pessoas tentaram passar a ponte todos os dias a ponte até deveria estar melhor em melhores condições mas assim é mais difícil acho que eu tenho que voltar para a escola eles não vão nos fazer alguma boa aqui no meio ok, temos que dizer volta para a escola não serve nada estar aqui sério certo? não se preocupe é só um tornadozinho só um tornadozinho aqui lá roubou esta merda toda a escola deve ter suplementos suficientes para nos aguentar até a sua passagem possivelmente ok, tudo bem eu acho que posso confiar em você parece que é uma reforçada eu sou muito confiável mas pensa sobre o que pah viste esta cara linda? só tentando ser optimista ah não, isso era o gajo vamos lá ok, então vá vamos lá para a escola ah, agora vai chozinho fiche por isso tem que andar aquela porcaria toda outra vez ok, então estamos os dois na sala de detenção vamos brincar hein? ok excite all wet and tired all the day what a day just rest up for now we may have to spend a night here oh, wait wait I haven't officially thanked you for finding my necklace for me I'm Fang Ray Chin Fang Ray Chin Presidente Concert a senior from Mr. Ying Mr. Ying não era minha you can tell me Ray wait 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 how about you? what grade are you listening? so you're my senior? Mr. Fang I'm Wei Shang thing you don't have to be formal with me it's a bit awkward just Ray is fine normally we don't go to the other senior buildings I've heard that it's very competitive environment where everyone works their ther butt off studying so much to the edge muito 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 ha it's not that awful some of us still do what we want it's like you I do envy you for graduating soon you won't have to see Guiyong Fang on the Daily Basics anymore Extraction Bay? I don't even... I don't think I'd rather call him by his whole name haha I must say he was reckless killer during the war I wouldn't dare to do that in front of him either here were all pretty terrible of him that does not mean to me a deal every time is the same possible eh? hey you come here why are you hiding from me? are you affiliating with communists? what? that was a perfect imitation give me goosebumps haha anyways just hang the tight body I will... it will be your turn to graduate next year oh pj sight lives and struggle ok why I don't know ok let's go use that phone in the principal office see if you can contact anyone ok ok I'm going to go to the room the room I'm going to grab the theater and storage couple and the black lights from the belt etc ok that will be enough for us to get through the night that's well thought I'll plan do you need any help? well I'll be fine on my own you should rescue me issues the man's got it under control oh you don't want me I think it's all under control hold on there now don't take me as you don't want to supply as paper girls I'm probably more capable than most of the boys you guys are saying that I'm better than him basically sorry that came out the wrong way ok malentendido eh? somos amigos não é mesmo? it's ok you don't have to apologize I know where it's just trying to help ok ela não está chateada sabe que eu estava apenas a tentar ajudar ok how about this I will go make the phone call then we will then we can find what we need together and carry them back ok eu vou buscar o telefone depois vamos à procura do que precisamos tá bem parece-me bem vou esperar aqui mas despacha isso está a ficar muito escuro ok querido eu vou tentar acer o mais rápido do que possível estás a ver? olha olha me 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 rap me me rap hey you ready coisinho epa epa realmente está a ficar escuro ok ah mas espera aí eu vou ficar aqui por aí agora se quer até aqui para cima né olá pul productions oh ah well oh 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 w meu olhar não parecem os jogos tão bons aqui, eu perdi-los de vista as footsteps echo softly evoking the trace of suspense in me reality fade away in times to distill ok Ok, estou a me sentir sozinha, mas era então a única nascosta. Posso fazer alguma coisa? Ah? Ah? Ok, está tudo bem? Por que? O que aconteceu? Parece que ele não está respirando. Ele está morto? Mas como? Foi tudo bem, apenas um momento. Pensa aí, pai. Agora está a vez bem, rapaz. O que aconteceu? Oh meu Deus, eu apenas te conheci. Pois, cada cara do que ele diz. Ele morre, está desgraçado. Tommy, isto é só um mal de sonho. É um pesadelo. Ok, Ray, dê um deslizinho e morre. Não, e... O que? Há um novo livro na palestra. É um jornal. Ok. Ok. So, I'm looking through it early. Perhaps there's a clue what's happening. Ok. Onde está? Aqui. 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 What's going on here? What's a nightmare? Então, não dá para ler o aqui não. A fortune telling poem. Então é um poema. A fortune telling poem. From the sample. Turn the wheel with the law of the universe. To reveal the path ahead. Turn the wheel with the law of the universe. Como é que eu faço rodar a roda com as leis do universo para revelar o caminho? Como é que eu faço esta merda? Ok. Está ali uma porta. Mas espera. Está ali um casaco. É para usar o casaco? Não há nada aqui. Eu sei que é um saco. Ele belongs to Mr. Kau. Ok. E aqui? Eu deveria levar o canibal de mim. Eu deveria ligar o caminho. Muito esperto. Sim senhor. Vamos levar a velhinha. Ok. O que há mais aqui? Uma porta. Deixa eu ver se a gente pode ir aí. Podemos? Boa. Ok. É isto. Uh. O que é isto? Estão? 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 Um casaco? Uh. Or a book club? No, it's book club. A note we had a conversation. Hey! I heard that a teacher started a club for the students. They are reading some prohibited books. Ah. Melendros. Vistam ler a prai voic certeza. Really? I thought that the book club was just a place for studying. Então. É um sítio para estudar. Livros proibidos. Não deixa de ser para estudar. Posso apanhar o ratinho? Não. A dead mouse. No wonder it smells like bad in here. Isso foi porque o ratinho tomou vinhinho antes. Pah. Antes morrer. Hum. Está aqui alguma coisa ou não? The basket full with trash. Ok. E aqui? Ok. I used to admire the flag bearing. Uh. Bearer. Bearer. Beater. Não faz ideia. Uh. I thought it was the coolest job. Serio? Davai. Now I just want to get away from all of this. Ok. Vamos lá embora aqui na nave. Ora, vamos aqui. O que é isto? Opa! Temes na ruga. Opa! Isto não era assim. Ui. 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 Isto. Uh. Why there is a grave here? The graves are the thumbstone. The thumbstone where all the rubber off. Então. Pois assim. Não sabemos o que é. Só pagaram o nome. Isto. Ok. Uh. 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 When was this built? A shrine? Uh. Uh. Worshipping. Or a few details. Uh. Don't. Recognize any of them. Other than the heart gods. Uh. Uh. What's the thing next to the incender? Incense burner. Uh. Olha uma chave. Boa. Uh. There is another thunder here. But. Uh. Temos um. Uh. 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 Isto. Isto parece aquela gaja do filme do... Ah. Como é que chama aquela merda? Do The Ring. Mas pronto. Ela não dava assim pene. Dava noção. E também tinha a língua assim. Língua muito estranha. Ok. Illustrating. Facing the lingerie. Pick up the shrine. Seems like a page from the children's book. Don't be scared when you see the lingerie. Just hold your breath. And. Quietly walk away. Gently. Walk away. Ok. Wtf. 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 Aguenta, 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 aguenta. Estou fofoando. Foixo, foixo, foixo. Ai, minha Nossa Senhora, o que era aquela merda? Ok, tu ainda estás a dormir, ó? Tu mais acordas? Dá-lhe uma chapada. Não dá pra fazer nada. Ok, ok, ok. Oh, aquela merda veio atrás de mim, pá. Ok. I hope I can wake up from this nightmare. Deme-eu, deme-eu, oca merda. The door is locked. Espera, espera. Está quieta. Então não podemos usar uma chave? Podemos, não é? Fá que podemos. Bom, o que é que manda aqui? Ui, 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 telefone, telefone. Caraca, isso mesmo está tudo fechado. O que é isto? Mr. Chaos Room. O que é o door? Eu sempre tenho um monte de talisman... Hum? Teio-stick talisman, painting on it. Strange. Não é lockado, mas eu não posso abrir. Ok, não está trancado, mas do menu consigo abrir. Ui, mais uma nota. Mais uma nota. Como dices? Public anúncia. Public anúncia. Can open anúncia. I know how to read these weird symbols. Ok, então ainda não conseguimos nem, pelo menos o nome não me teria encontrado assim nada que me mostrasse os símbolos. Posso olhar lá para dentro? Não, não dá. Não dá, não dá. Mr. Chaos slips in the air sometimes. Ok, vamos ver. Está telefonado alguém aí. Pode ser que seja alguém conhecido. Olha a flor. Vamos ver a flor. Que linda. A long daffodil. It must have been very hard for you. Oh, senhora. Deve ter se feridimense. Ok, aqui? Aqui, não. Não. Ui, olha lá, vai entrar a carasso. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ui, tem, tem, tem. Ah, ah. Wade said he was going to try to get the old doctor to spill. Maybe they're calling back. Come on. Hello? I'm going to be suited for a brief or hi. I'm going to be here. Please, help me out. Hello? Can everyone hear me? I'm waiting for you in the crosswalk office. What? Who is this? What the fuck? What the fuck? Holy, the world is going on. Who has that? How did he know? It was me. The consular office is on the third floor. Ok, tem que ir lá pra cima. Oh, come on. Oh, sas. Oh, que grande paio, cara. Sas. Ok, ok. Isto está a acacer, isto está a acacer. Eu não estou a gostar nada de isto. Vamos por aqui. Ok. 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 Como é que vai? O carasco, é isto? Ah? Ah, isto. You feel blessed? O que? Salvei? Foi isso? O carasco, é isto? O carasco, é isto? Este falcão não deveria ser locked up? Oh, peraí, isto. Por quê? O carasco está vazio. Ok. O carasco não podemos dizer nada. O carasco é literalmente confortável. Ok. Vamos embora. Vamos embora. Ok, está aqui. A bookshelf with books about history, leadership and war. I remember right. The principal was the war veteran. Yeah, yeah, yeah. From Mr. Kastroff to the principal, and the stuff to being related to Hitler, and all this good like this. Se calhar, então se o gajo era um fanático. Ok, vamos embora. Vamos para outro sapice. Essa cala estupida de merda não me aparece novamente, pá. Ok, o que é que há aqui? To this tasmalon, to protection, all over the wall, in this wall. So, podemos entrar now. To shut. Ok, podemos olhar o vento. You can't see inside, so, ok. Não conseguimos fazer nada, a keeper. The door are all buried up. Podemos abrir. Ui. Slating door is wrapped in buried, buried wire. Ok. You may be able to cut it with some rifle. Ok, então precisamos de cortar. Ali, where I am farpado. Died young, Writated on the paper. This is the ink classroom. Send a luz. Send a luz. Oi, peraí. Say like this. You are in your home now. What the fuck? Who wrote this? Então, agora estou sozinho. O que é que estou a ver aquela mel? Ok. Aqui uma mesa. This is the age seat. Oh, there's some writing on the desk. Strange than five wings. The sky's at the limits. Ok. Recesses as azas, que o céu only meet. É isso. É, deve ser. A nossa family paper all did in the extraction bay. Ok. O que é isto? Prebito comer. Prebito gás cartas. Prebito tudo. Gambling is forbidden. Ok. This is the school's ban on the all acting association with gambling. Whatever caught gambling will be expelled. Ok. Ninguém piliš gás. Ninguém piliš gás. Ninguém piliš pols. Dabai. Ok. Vamos continuar. Podemos atar aqui. Boa. Opa. This used to be here. What the fuck? É neko si gliko en question os carasas. This used to be here. I could clear my head. Ok. Rekki que ela... Zenoviame. Right now. I really give miss Iskus pumps. What is this? Yeah. Pillars in the sink. Ok. Opa. 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 My head hurts. And I look like hell. How did they die like that? Tof. Opa. And I'm in danger as well. My dear. Please. Tell me this is. All about tonight, man. Yeah. E vai me aparecer a outra estúpida. Não vai. Oh. Oh. Eu já sabia. Já sabia. Caras. Espa. Vai estar a coser. Was that up? Ah. Não faz a mínima ideia. Não brincas comigo. Bah. Está fechado. Oh. Graças. Por que é que eu estou a ver essas portas? Sangue? Eu morro num lugar assim? Isto tem ali qualquer coisa, não é? Ok, não interessa Vamos, podemos abrir a goma Ah, é que está aberta, devemos dizer... Estou desculado... Não faz ideia, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Agora daqui Ai, que lindo Uma filha da mãe, pá Estás correr sozinho ou não? Olha o gajo, é que é grande da cabra, pá Até pensava que... Oh, caraças, pá Vai-te a cozer, vai-te encher de... Ai, 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 a gente pode usar ai Aquela coisa, isto, isso Boa, 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 boa Entra, entra ai, caraças Oh, caraças, pá Têm um papel Têm o papel Que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que é? Então se eles devem comer e não expirar e aguentar ali o fogo, consigo passar por ela, ok, ok. Oi, salva, salva. Isso, isso, isso. Olha, comida, comida. Como é que eu faço depois isto? E depois ponho assim no chão? Ok, o que é isto? Para ver a vista? Ora, espera aí, isto é aquelas coisas, é aquelas do cadeado, não é? A salvação da minha examinação, a luz pode ser lit, se me lembro de certo. Ah, aqui, uau, ok, ok. Depois aparecem aqui uns números, não é? Ah, já se viu os números. Mas eu posso fazer mais alguma coisa? Não. Uh, espera aí, está ali uma chave. Deixada em um corner. Ok, como é que eu faço isto? Ah, fixe, fixe. E a chave, boa, boa. Olha, a medical storage. Ok. Já temos a chave. Ali do gabinete medic. Oh, 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 oh. Caraca. Diagnose report from the health center. Ok. Uh, you can students be injured to severally like this. Não percebe nada. Não percebe nada. Não percebe nada. Aprile, jovem, 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 jovem... Comunitado? What the fuck? Uh, fracture. Left wrist bone fracture. Até o gaj partiu o pulso e o braço. É isso? Da vai. Deca naquela estúpida. Ok. Huh? It's like from the other side. Está aqui. É Santa Luís, não? Ok, tá bem. Vamos embora. Ok. Então se aquela estúpida vier. Tem que pousar o comer no chão, não é? Ui, 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 ui. Olha, olha aí, olha aí. Ok, ok. Pode passar, não? Passa, passa. Passa rápido, caraças. Um pouquinho no botão de água. Outro cão. Um pouquinho. Um pouquinho. Ah pá, só dados. Um, dois, três. Já tem três, né? Ok. Os chão de solos vêm do metal box. O que é isto? É para pintar? Ok. Ok, vamos embora. Aqui não é nada. Vamos para aqui. Locking door, you can get it now. Ok. Isto era a porta que estava fechada do outro lado, né? Ui, passa a pegar mais um? Boa, boa, boa. Pegar já uma Camilona com caraças. Save progress, yes. Ok, vamos lá salvar. Esse estúpido não aparece novamente. Como é que eu fujo daqui? Aqui, aqui. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Temos que ir lá para cima, não é? Estás aqui, não é? Estás lá para o outro lado. Olha, agora temos esta estúpida aqui o caminho todo. Queres ver? Aqui para dentro não vai, espera não. Ok, aqui não há nada. O que é que há aqui? Ah, posso usar isto não? Boa. Não faz nada. Então, se for os dados. Até queria dar os dados aqui. Não dá nada. Ok, temos que fazer depois aqui qualquer coisa. Ui, espera aí. O que é aquilo? O que é que é isso? O que é isso? Não tem alguma coisa. Tem algumas marcas na mesa. Parece ser as palavras e símbolos, mas... estes são muito feitas para ler agora. Ok, então devia dar para usar isto, caraças. Não faz nada. Ok, então vai, não dá para usar nada. Pouco. Tem que ir lá para fora. Está lá aquela estúpida. Ok, vamos aqui Tchau Por favor, vamos aqui Vámonos 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 Tchau Ela deu a volta, ela deu a volta e a gente pode fugir. Ok, mais para baixo. Espera aí, onde é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho? Dados... Tenho esta merda. Paint Solver. Ok. Aqui não tem nada. Caraca, já vai ver ela. Paita cozeiro, estupida de merda. Ok. Ainda para ver ela pela janela, não? Não, porém não. Ok. O que é que eu vi para aqui? Eu sei que não vi nada, mas não. Não, não queres. Não faça nada. Espera aí, será que posso limpar isto aqui ou não? O que foi isso? O que é essa merda? Não. Preciso tinta, preciso mesura com tinta. Vai até cozeiro, vai até lixar. Estou aqui lá para baixo, não é? Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Que já está na hora. Pode ir aqui dentro? Não. Aqui dentro era aqui. É o mesmo. Olha a estúpida. Mas ela agora está aqui dentro. Que queres que eu venha aqui dentro? Estão de volta aqui. Não é aqui que eu quero ir. Ok. Vamos embora. Caralho Vamos embora Sua cabra Larga-me da mão Ok Ok, estás aí, né? Eu vou aqui por dentro Não vou aqui por dentro nada Aqui não faço nada É essa merda Dá para ir aqui? It makes me a little comfortable Se eu posso por essa merda aí Eu não faço a mínima ideia, pá É que eu tenho que ir Peraí, está aqui um quadro Só que posso te retor o quadro? Espera, espera, espera Não faz nada aqui Nada, nada Nada, vamos ir Ei, ei, olha aí, olha aí, papinho. Vá, come e cala, tá? Come e cala, cabra. Vá, corre. Corre, corre, corre. Queremos ir lá para fora, será ou não? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vamos lá, vamos lá aqui. Ah, pera, tem estas cenas malucas. Espera aí, vamos ver se isto... Ah, fixe, 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 fixe. Ei, entra, entra antes que ela venha, pá. Ok. Ok, ok. Uma faca? Fuxa, 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 aquela toda. Tava, bens, escravo, repeto, luto, some knife. Ok, posso ver isto? Posso. Free calendar handed on at all office, every house. Ok, todas as casas tem eu. E aqui embaixo, ok? Poster of some famous celebrity. Ok, vamos continuar. Olha, vamos comer. Espera. Não faz nada. Só vou largar os dados. Ah, faltam 13. Cara, essas. Estou tendo a ideia que já tinha. Ora, pockets. Acho que fiquei cá no vault. Água. Ah, boa, boa, boa. Boa. Ok, ok. Está bem, vá. Vamos lá lançar aqui os dados. O que é que faz? Sim. Logo. Como? Espera aí. 6, 2, 3. 6, 2, 3. Isso vai ser importante. Desgualdade-se de certeza. E já eram dados, tenho certeza também. Seis, dois, três. Ah, vem aqui o desenho. Seis, dois, três. Ah, suposto, mean something. Ah, possivelmente a calcina da porta. Já não sei como é que vai lá ter. O que foi isso? Ah, do ball come loose. Ok. Agora levou isso para aqui. Só se for para dar na cabeça da outra. Ok. Ok. Não há aqui mais nada. Não, vamos embora. Olha o papel. Ele estava aqui. Não. Mas por que é que eu disse cortar a garganta às pessoas? Pá. Founded in Mr. Cowroom. The prophecy revealed is revealed when the sacrifice is made with the blood of an inocente. Claro que eu tenho que ser sempre com o sangue do inocente. O que é que não há de ser com o sangue de um criminoso? Ah, de um ditador desse maluco. Oh, caralho. Lá vem ela. Espera, espera, espera. Mas espera aí. É isto, é isto, é isto. Mas eu sei, mas eu sei. Não sei nada, caralho. Ela vai me apanhar. Como é que eu vou fazer isto? Oh, caralho. Mas eu não conheço estes símbolos, porquê? Oh, caralho. Não venhas para aqui. Não venhas para aqui, por favor. Algum me diz os símbolos? Não. Oh, que porcaria. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa. Boa. Acho que é boa, não é? Ya, fixe. Não sei. Ok. Ah, espera aí. Eu posso ir lá acima? Eu tenho que o gajo, será que ele tem alguma coisa para mim? Ou não? Não posso? Eu não posso. Como é? Oh, caçul, está quieto, oh, vento. Ah, será que tem... Ah, já estou mesmo a ver o que é que eu tenho que fazer. Oh, que grande merda. Não? Se for isto. Pois. Canojo, pá. Oh, caralho. Espera aí. Já há quanto tempo de fazer isto, vamos tentar fazer bem, não é? Vamos... Não, vamos pôr aqui embaixo dele, não. Ok? Sim? Não faz nada. Ok, corta lá a garganta, galera. Caralho, caralho, caralho. Fua, uuuh, uuuh, uuuuh. Caralho, vocês tinham a certeza que o gajo tinha aberto os olhos, pá. Ok, ok. Já chega. Já chega desta merda. Vamos fugir. Vamos fugir. Eu não faço a mínima de onde é que temos que ir. Posso ir para aqui? Olha a acelera ali, mano. Ah, tu consegue, tu consegue. Isso aqui é de Maio? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, não. Não faz nada. Posso ir embora ou não? Não, caralho. Então eu vou ficar por aqui. Ok, já saígas, já saígas. Digamos isto outro dia. Bem, pessoal, o jogo é bastante intrigante. Não sei exatamente ainda o que é que é para fazer. Agora tenho aqui a taça com o sangue lá do outro rapaz. Não sei porque é que eu tive que... Aliás, ele supostamente já estava morto, não é? Mas o gajo abriu os olhos. Eu não percebo, não estou a perceber nada disso. Eu estou totalmente a crepe. Mas tudo bem. Temos aquela estúpida ali a comer. Só querer comer. Se tiver a comer está sossegada. Mas o jogo está giro. O jogo está... Está viciante. Eu quero saber o que é mais, mas eu não quero jogar mais. Fica para a próxima. É melhor ficar para a próxima. Bem, espero que estejam a gostar aqui dos jogos no canal. Continuem a darem os vossos likes. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. E é isso. Até vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.